Amiga linda, se é pra você aí ser quenga, pelo menos seja uma quenga inteligente, não seja uma quenga burra amiga linda. Exatamente. E aí você me pergunta, Vlamas, o que é uma quenga burra? A quenga burra é aquela que acha que tá levando vantagem quando na verdade ela apenas tá sendo usada e mal ela está se dando o mínimo dos valores. Por exemplo, quem é a quenga burra? A quenga burra é aquela que é recepcionista, que é secretária e que vai lá e que fica dando pro patrão. Amiga, a quenga burra é aquela que fica pensando que porque o cara tem uma empresa, ela vai ser a dona da empresa se der pra ele. A quenga burra é aquela que acha que porque o cara tem uma BMW e ela ficar com ele, o cara sendo casado, a BMW vai ser dela. Essa é literalmente a quenga burra. Por quê? Porque a quenga burra, muitas vezes ela se submete, nem é porque ela gosta do cara, porque quase sempre não é do patrão que ela gosta, ela gosta de outro. Mas ela vai lá, amiga linda, por causa de uma viagenzinha meia boca, por causa de uma festinha meia boca, por causa de um aumentozinho no salário meia boca. Ela vai lá e libera pro patrão depois do expediente dentro do escritório. Aí, amiga linda, eu te pergunto, que tipo de patrão é esse que come funcionariazinha dentro do escritório? É o tipo de patrão que não respeita nem o próprio local de trabalho e muito menos a recepcionista. E aí eu te pergunto, a recepcionista, secretária, aquela que resolve se tornar amante do patrão. Ela tá levando vantagem ou ela tá sendo, amiga linda, burra e se envolvendo com a última pessoa do planeta com quem ela deveria se envolver? Aí eu te pergunto, qual é o papel que essa pessoa tá fazendo? Tá fazendo o papel, a burra, tá fazendo o papel daquela que não se valoriza nem no mínimo, nem no mínimo. Você tem que ser o tipo de kenga esperta. Tipo de kenga esperta, assim que nem eu, amiga. Sabe por quê? Porque eu vou lá, ganho meu dinheiro, dou pra quem eu quiser e pago meu carro. Você tem, amiga linda, que você mesmo pagar a sua viagem. É esse tipo de kenga esperta que você tem que ser. Agora você não tem que ficar achando que seu patrão vai dar alguma coisa pra você se você der alguma coisa pra ele. Porque o cara vai ficar se aproveitando. E tem mais. Sabe quando é que o cara vai te provar por A mais B que ele realmente quer você, que a coisa é séria? Quando ele botar parte da empresa dele no seu nome. Quero ver se ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso? Não vai fazer isso. Então você aí vai construir a tua própria empresa. Vai lá e diz pra ele botar parte da BMW dele no seu nome. Ele vai botar? Não vai botar. Então você vai lá e vai você comprar a sua própria BMW. Tá entendendo que você precisa melhorar a maneira como você pensa. E você tem que parar de olhar pra um cara que de repente é o seu patrão. Achando que ele é uma grande coisa. Quando na verdade ele é um bosta. Acorda, amiga linda. Vocês aí que estão se sujeitando a ser amante chinelo. Desculpa, mas é bem isso. Amante chinelo. Vocês tem que mudar o mindset de vocês. Vocês tem que começar a acordar pra correr na vida. Pra você ser a dona da porra toda. Quer ser kenga, amiga? Quer dar pra todo mundo. Te apoio. A vida é sua. A pepeca é sua. Mas assim, seleciona a pessoa pra quem você vai dar. E amiga, seleciona também o motivo pelo qual você vai dar. Porque eu vou te dizer uma coisa. Pode ser que você aí esteja dando pra pessoa errada. Pro cara errado, tá? Ok. Porque talvez você ainda não tenha informação. Talvez você não saiba a verdade sobre ele. Talvez você está se autoiludindo. Talvez você ainda não viu esse meu vídeo. Mas agora você já viu esse meu vídeo, filha? Então sabe o que você tem que fazer? Você tem que se valorizar. E você tem que aí, ó, acordar pra vida. Porque tem mais uma coisa. Quer saber quem é a dona mesmo das coisas? É a mulher dele, filha. Ela que está casada no papel com ele. E se ele der um jeitinho de tirar ela de tudo, aí eu vou te dizer que esse cara vale menos ainda pra estar com você. Sabe por quê? Porque ele é o tipo de cara que não divide nada. Nem com quem ama. E aí, você aí, quer estar ao lado de um cara que não compartilha porra nenhuma com você? Não, 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 não. Claro que não. Eu não acho que o cara tem a obrigação de compartilhar alguma coisa com você. Eu acho que você tem que ter a capacidade de ganhar o seu. Mas se você está ao lado de um cara que ele está disposto a compartilhar, de fato, a vida real com você, você tem que valorizar ele. Mas se ele não é assim, se ele simplesmente deixa as coisas muito separadas, isso daqui é meu, isso daqui é seu, não vale. Está sendo injusto pra você. Porque tem secretária, pera aí só um pouquinho, essa eu tenho que falar, que acha o máximo, porque o cara leva ela pra um lugar, tipo, Capitólio, Minas Gerais, que é uma viagem baratinha, e ela acha que aquilo é prova de amor. Não é, filha. Aquilo dali é prova de que o cara resolveu comer você barato. Falar a verdade é sempre melhor, mas às vezes dói, dói, dói. Porque com a mulher dele, é que ele leva ela pro exterior. Acorda, filha, e para de tentar contar vantagem pras pessoas à sua volta. Porque vantagem você vai poder contar o dia que você aí estudar, trabalhar, ganhar o seu, e construir o teu próprio castelo. Aí você conta vantagem até não querer mais. Mas você ficar pagando de quenga esperta, quando você aí é a quenga mais burra do pedaço, aí, filha, a coisa tem que mudar. E amiga, faz o seguinte, ó, pra você não ser mais essa mulher burra, eu quero que você clique num link que existe aqui próximo desse vídeo, sabe por quê? Porque eu vou te contar uma história real, real, que aconteceu comigo. E eu vou te ensinar de que forma você aí vai ser uma mulher espertíssima, vai dar a volta por cima, e vai identificar quando o cara presta, e quando o cara não presta, e quando você está sendo feita de idiota ou não. Amiga linda, você quer saber as grandes verdades da sua vida? Então faz isso que eu tô te dizendo, vai, clica no link que tem aqui próximo desse vídeo, ou num botão, ou procura um botão azul no meio da tela, ou aqui embaixo, ou dos lados, em cima, você é inteligente, ou arrasta a tela pra cima, sei lá o que você vai fazer. Mas você vai fazer isso, você vai ler essa história, porque essa história, além de ser 100% real, além de ter acontecido comigo, você também vai aprender pra caramba, e vai se transformar no quê, amiga linda? Numa mulher muito, mas muito esperta, porque afinal de contas, lindona, rainha, rainha, sempre dá a volta por cima, e de uma maneira espetacular. Vai, clica no link ou no botão que existe aqui próximo desse vídeo.